20% a mais do que a janela do meio do ano passado, mais de um bi, os clubes aqui estão podendo. Se não estão podendo, estão gastando também. Tem uns que estão podendo. O programa, né, com a informação, assim, a janela de transferências fechou na noite de ontem para hoje. Sim, ela está fechada para jogadores que tenham vínculo com outros clubes. Se algum clube do Brasil ainda quiser contratar um jogador que esteja livre no mercado, pode inscrever no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro, até o dia 20 de setembro. A Libertadores tem suas regras de fase a fase, então também podem ser inscritos novos jogadores. Copa do Brasil, Libertadores tem aquela coisa, não pode ser defendido outro clube. Boa noite, nação. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly8, sempre trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, galera, nessa terça-feira, dia 3 de julho, 3 de setembro de 2024. Estão trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão aí. Estão trazendo para vocês mais um corte do canal da ESPN Brasil. Vamos aqui para mais um vídeo. Bora anunciar o fulano semana que vem se a janela fechou. Fechou para quem tinha clube. É bom também. Boa noite, boa noite, Daniela. Aí, Zé, hoje ele tomou aquele leite que ele toma antes do programa. É o Whey, Pascoal. O Whey Protein. Pensei que era um copo de leite, ele é uma vitamina, mas isso dá um estrago, rapaz. E aí, Maurão? Tudo bem? Boa noite para você. Alô, fã do esporte, um abração para você também. É bom lembrar o seguinte, se o jogador não tiver contrato com uma equipe, ele pode ser contratado. Por exemplo, o jogador X que joga no futebol da Espanha, ele se liberou do clube, ele está sem contrato com o clube, ele pode ser contratado. Porque aí as pessoas dizem assim, ah, mas esses jogadores que estão chegando, até ontem eles estavam no clube. Mas se não houvesse a liberação desses jogadores até a meia-noite, eles não poderiam ser inscritos. Ou então eles teriam que se liberar. Aí tem um outro processo, que às vezes não é empréstimo, é sessão temporária. Isso tem uma variação na regulamentação para a inscrição dos jogadores. Mas de uma forma geral, nossa, os clubes se reforçaram muito bem. Muito bem. Eu estou aqui me lembrando de uma frase do John Textor. Se não pararem o Bahia, o Bahia vai ter o melhor time, vai ter a maior injeção financeira do futebol brasileiro nos próximos tempos. Pô, não é isso? Eu quero propor que agora nós temos um pelotão da frente muito distinto em termos de reforços. Mas todos eles que se reforçaram, mesmo se reforçando, como o Botafogo se reforçou absurdamente, como o Palmeiras se reforçou razoavelmente, tem um que é muito distante das outras. Olha o Zinho já te olhando lá, ó. Tá ignorando, Zinho, que na calada da noite, Alex Telles e Adrielson entraram neste Botafogo que se agiganta, o glorioso líder e a distância assim, Tedra. E aí? Diminuiu, 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 diminuiu. Já tinha diminuído, diminuiu mais ainda, né? Muita calma nessa hora, Pascual. Olha o Botafogo, hein? O que é isso, Adrielson? Voltou, ele voltou. Alex Telles, lateral de seleção, já tinha contratado a Almada. Alex Telles, chuta que é um negócio. Chegou e botou o Tiquim, e botou o Tiquim no banco. E o Tiquim tá no banco pro Igor Jesus. Também veio na janela. Esse Botafogo, olha, o elenco ficou aí, tá taco a taco aí, chegando no que a gente falava de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro. O Inter não rendeu. Tá, o debate é bom, o debate é bom. As contratações vieram, o Cruzeiro contratou bastante. Não é à toa que tá subindo na tabela. Ó, o presidente falou, né? Eu lembro, muito tempo atrás, ele falou assim, olha, depois da janela, todos os jogadores se apresentando, depois de Copa América, pros elencos, é um novo campeonato. É um campeonato com elencos maravilhosos, pro nível brasileiro, sem dúvida. Então, vamos ver. O campeonato aí, times que saíram das competições, e com um elenco maravilhoso que formaram, então, pro campeonato brasileiro, ficou mais competitivo. Ah, demais. Mas vocês estão falando do Alex Telles e tem o Alexandro. Ó, o Alex Telles atrás de você chutando aí. Chuta que é uma ignorância. Os dois que estavam na Copa do Catar. Titular, Alexandro. Reserva, Alex Telles. Aí, no terceiro jogo, ele entra. E aí, quando vai jogar contra Camarões, que era... Não, era o segundo, ele entra. Aí, no terceiro jogo, era contra Camarões. Aí, o Tite vai com ele. Que era o Reserva. Vai com o Alex Telles. De repente, pra atacar mais. Queria atacar mais. Aí, ele se machuca, no segundo tempo. Aí, o Tite fica sem os dois, né? Começa a usar o Danilo, na lateral esquerda, aí, Militão, na direita, e tal. E os dois acabam não jogando. Mas, enfim, nós estamos falando de dois laterais que estiveram representando o Brasil na última Copa do Mundo. Eu tô vendo o gol do Talisca, e eu tô pensando, será que alguém contratou o Talisca? Talisca joga, hein? Eu achei que ir pro Brasil, não, né? O Talisca é do ramo, hein? Agora, Adrielso, a hora que chegar essa hora de dividir... Não, vamos falar desse Botafogo, porque eu acho que, assim, a gente daqui a pouco vai fazer essa comparação, obviamente. Eu vou até ter um negócio interessante aqui pra fazer. Dá pra montar um time, só com os reforços, né? Pra escolher, pinçar os melhores reforços e montar um time. Eu tenho alguns pra ajudar. O programa fica pelo título. Então, exatamente. A gente vai... Vamos trabalhar nisso, mas pro final. Quando que o Léo Ortiz chegou, ele não entra nessa janela? O Léo Ortiz entrou no meio do ano também, é nessa janela, né? Pois é, aí veio o Adrielso pra uma e veio o Léo Ortiz pra cá, porque era pra ser zagueiro. Agora tá de volante. Enfim, é muito legal esse papo Flamengo e Botafogo. Alexandre e Alex Telles. Nós estamos falando de Adrielso voltou. Tá bom, mas o Flamengo também trouxe o Léo Ortiz. Que era pra ser zagueiro. Aí tá sendo aproveitado agora pra machucar. Enfim, alto nível dos dois lados. Perdão. Essa conversa é boa. Os dois com pouca passagem. O Léo Ortiz foi apresentado no dia 8 de março. É que ele demorou tanto pra ele achar um espaço no time que eu fiquei com a sensação de que ele tinha vindo nessa janela. Mas não, ele chegou no começo da temporada. Não achou espaço porque tinham dois ótimos zagueiros lá que já estavam fixos, né? Que era o Léo, o Pereira e o Fabrício. Aí ele ficou na dela, na dele ali. Aí entrou um dia ou outro na zaga até descobrir agora, com as contusões, o espaço no meio campo. Mas veio pra ser zagueiro. Eu acho que ele foi o último contratado da janela de começo do ano. Foi. Ele foi ali a pagar das luzes da janela anterior. Foi exatamente isso. Mas enfim, porque também temos que levar em consideração isso. Quem que já estava... Ah, por que que o time tal agora não pegou tão pesado? Pô, não pegou tão pesado porque também já tinha pego muito pesado no começo do ano. É o caso do Internacional, por exemplo. Quando a gente for passar pelos times. O Inter trouxe um ataque no começo do ano que a gente achou que era pra disputar Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, onde ele estivesse, né? É alguma coisa. É, porque é Borré, Enervalência... Enervalência, Alário. O Alário. Nem só aí, pra você imaginar. O Wesley que também veio. O Wesley, goleiro... Já tinha o Alan Patrick, que machucou. É, enfim. Tem gente que em janeiro contratou mais e agora foi meio pontual. O Cruzeiro tinha contratado, mas viu que não era muito. Não era o suficiente. Aí agora pegou pesado. Assim, aí tem dois tipos de análise. Cada time, a gente... Não sei se você vai querer ir falando individualmente. Me diga quais são os dois tipos que a gente define juntos aqui. Jogadores que chegam pra entrar no time... Isso é o que eu encontrei. Ah lá, eu não encontrei isso. Eu não quero. Eu não quero. Para de falar. Ele tá tão bonito que nem a moça aqui da inteligência artificial aguentou, hein? Quer participar. Assim, eu lembro que ele assusta aqui que eu vou falar um negócio assim. Não, eu tô falando assim. Tem times que precisavam contratar titulares. Sim. O cara chegou, deu um, dois, três, quatro e entra... Puf, vai pro time. O Cruzeiro colocou. Caio Jorge. Que seria o Lautaro que machucou. O Lautaro machucou. Porque o Denemo tava machucado, mas o Lautaro, o Caio Jorge é meio reserva e meio titular. E agora tá lá, né? Agora é o que tem. O outro, o Matheus. Tinha o Matheus Pereira maravilhoso, mas trouxe o Matheus Henrique. Sim. Foi, entrou no time. Trouxe o Wallace pro meio campo. Entrou no time. Entrou no time. Então, nós estamos falando de três, quatro titulares daqui a pouco num time. Pô, esse time botou. Outros, é pro elenco. Flamengo. É que agora tem machucados. Mas assim, se não tem os machucados, quem é que iria entrar no Flamengo? Quem é que iria entrar no Botafogo? Aí a gente entra num ponto interessante de debate. Acho que eu vou até puxar por aí pra gente entrar nesses reforços. Porque assim, quem é que chega pra ser titular, né? Vamos chegar no Flamengo, porque o Flamengo eu acho que tem a particularidade do excesso de lesões. Tá todo mundo vivendo lesões, mas o Flamengo tem um excesso. Mas o Botafogo, ele tem peças que podem brigar pela titularidade. Peças que chegaram agora. Por exemplo, tem um ali que é o último da lista, né? Porque já chegou há mais tempo e tá no ataque. O Igor Jesus vestiu a camisa, pegou e falou, Tiquinho, senta lá. A Almada chegou e tomou conta. O Almada chegou e tomou conta. Então a gente já tem dois aí que chegam como titulares. Aí eu fico pensando, o Cuiabano agora machucou, né? Não sei quanto tempo efetivamente vai ficar fora o Cuiabano, mas tem o Marçal. O Alex Telles entra nessa briga? O Adrielson entra nessa briga? Tem o Hugo ainda, né? Ele tinha três laterais. Aquele campinho que a gente costuma fazer com os titulares e com as opções que esse Botafogo ganha agora, né? Nem vou ler tudo, mas assim, o Flamengo também tem reforços chegando. Não conseguiu contratar o David Washington, que era o atacante do Chelsea. Não fechou o negócio na madrugada, como previa. E na janela de transferência traz esses quatro nomes que estão aí na tela. Alexandre Alcaraz, Gonçalo Plata e Michael. Michael já machucado e um período de dois meses fora, né? Então acabou de chegar. Tem, mas acabou. Ôzinho, três dias de folga para este Flamengo. Ok, tem que descansar, tem que arejar a cabeça, mas também tem que melhorar o futebol para quando for voltar a jogar bolazinho. Sim, sim, mas três dias tá legal. Dá para o cara dar uma respirada boa, descansada boa, volta e trabalho. E aí, no meio desse intervalo, se quiser dar mais um diazinho, né? De repente um domingo ali, eu acho que assim é o ideal. É o ideal. Na minha visão, né? Eu fui atleta, gostava de ter folga também. Eu fui diretor de futebol e eu participei de comissão técnica, como auxiliar técnico. Então, assim, não tô falando aqui sem o embasamento. Claro. Falando por falar. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? Então, eu estudei para isso, eu trabalhei para isso. Então, eu acho que três dias, o Flamengo aí que vai jogar, né? Na Copa do Brasil, na volta. Então, assim, tá legal, tá bom. Precisa, nesse período de descanso e de treinamento, recuperar esse time fisicamente, né? O time tá desgastado de tantas decisões. Outros times também tiveram, tudo bem. Só falando do Flamengo. O Flamengo vem nessa batida, né? De Libertadores, de Copa do Brasil, passando. Uma coisa é os times que ficaram no meio do caminho. O Flamengo passou. Passou e teve problemas seríssimos. Lesões. O Cebolinha nem joga mais esse ano. O Vinha, acho que também não. Então, vai buscar, vai buscar para repor jogadores que vão ficar fora da temporada. Então, precisa encorpar novamente o elenco. Porque, contra o Corinthians, a gente viu que o melhor elenco do Brasil, ele sofreu. Porque já estava desgastado e, quando olhou para o banco, não tinha peça suficiente para recuperar. E, por incrível que pareça, o Corinthians, que está longe de ter o elenco do Flamengo, olhou para o banco e resolveu. Porque o Romero entrou e resolveu. Então, esse melhor elenco, com as contusões, ficou com problemas para um jogo ali, que foi esse jogo contra o Corinthians. Quem entrou, não resolveu. Ah, o Alcaraz, o Alcaraz, o Alcaraz. Gente, ele entrou ali, correu um pouquinho e tal. Ainda não, ainda não sei. É bom jogador? É bom jogador, mas... Já estavam falando, foi até expulso. Entrou numa briga, numa confusão, assim, absurdo. Ah, estamos vendo aí a imagem, o Alexander. Para mim, ele não vai ser titular no lugar da Ayrton Lucas. Ele é a ótima opção. Uma ótima opção. Mas ele não chega como titular absoluto. Ah, se ele estiver bem fisicamente, joga eles, hein? Pode ser que, quando ele tenha uma oportunidade... Ah... Com o perfil do Tite, que gosta de... Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação. Quer falar isso? Quando ele entrar, é o caso do Adrielso. Que você falou que ele não vai ser titular no Botafogo. Então, eu vou repetir, o Alexander é a mesma coisa. Se ele tiver oportunidade, estiver bem fisicamente, pode virar. Mas ele não chega a titular. Da mesma forma que vocês falaram do Adrielso. E é assim. O Alexander, a gente não sabe se... Então, assim, eu acho que nenhum jogador que chegou no Flamengo chega já com o status de titular. É, acho que... Principalmente se os machucados se recuperarem. Então, talvez o Michael, só que também machucou. E aí tem o Cebolinha, que estaria machucado até o fim da temporada. Vocês não gostam do Luiz Araújo do lado direito? Por que quando faz o quadro, vocês põem do lado esquerdo? Porque quando o Tite põe do lado esquerdo, a maioria reclama. A maioria... Esse programa... Não, vocês que fazem um... Vocês que fazem um programa aí... Vamos nesse carrinho aí, Fabrício! Por que não? Nas redes sociais... Ah, ele entrou errado, entrou no lado esquerdo. Ele tem que jogar do lado direito. Aí a gente vai aqui, põe do lado esquerdo. Aí fica ajudando o Tite nessa. Está corroborando. Está corroborando pilha. Para que ninguém pile na gente, o Alvada não foi para a seleção, não. O quarto jogador é o Gatito, Fernandes, que não vem jogando. O Alvada não foi convocado? Não, é o Gatito, mas tem quatro Botafogo. Mas assim, todo mundo recuperado... Eu não sei se todo mundo estivesse bem, nem se o Flamengo traria tanta gente. Mas todo mundo recuperado não tem mais esse ano, né? Se o Bolivinha não voltam. Então, esquece. Por isso veio o Alexandre. Isso veio o Alexandre, porque se tivesse o Vinha com chance de recuperar, não precisaria contratar. O Michael chegou, mas também dois meses fora. É bastante coisa. Mas ele chegou para a ausência do Cebolinha também. Sim, sim. Isso. E agora vai ter que arrumar outra solução, porque dois meses, gente... Bom, nós vimos como foi pesado agosto. Bom, mas agora setembro tem as decisões de Copa do Brasil para eles que estão ainda. Copa do Brasil e Libertadores, não é isso? Não é tudo agora em setembro? É. Dá uma olhada nos nomes do Flamengo. O Michael está fora. O Michael está fora dessas decisões. Dá uma olhada nos nomes do Flamengo, gente. Se vocês botarem, por favor, aquele quadrinho de novo, é alarmante o elenco do Flamengo. Você fala aquelas duas escalações que botamos? É alarmante, gente. É alarmante. Tem um goleiro para jogar a Copa do Brasil e o outro para jogar a Campeonato e Libertadores. O Flamengo se dá o luxo de usar um goleiro só para a Copa do Brasil. E é um baita goleiro que salvou o Flamengo na Copa do Brasil. O Matheus Cunha. Varela e o Wesley pela direita. Aí tem sempre um grande questionamento. Quem joga não é bom. Quem está no banco é o melhor. Aí joga o Wesley. Não, mas tinha que jogar o Varela. Aí joga o Varelão, que tinha que jogar. Tem essa eterna discussão no Flamengo. Olha lá, Fabrício Bruno, Léo Ortiz. Léo Ortiz joga de zagueiro, joga de volante. Léo Pereira e Davi Luiz. O Davi Luiz vinha jogando bem. Não fez um bom jogo no último jogo. Não jogou bem contra o Corinthians. Perfeito. É uma outra coisa. Três laterais para a esquerda. Agora com a contusão do Vinha. Alexandro. O Alexandro, bem fisicamente, ele preenche todos os requisitos que o Tite quer de um lateral esquerdo. Mais defensivo, né? Todos os requisitos. Para você fazer uma observação, do meio para frente, se jogar com os nomes que estão embaixo, não é um baita time. Como disse o Zinho, eu não sei se Alcarras vai jogar para caramba. Se você botar Carlinhos no lugar do Pedro. O Plata joga nas três. Olha do meio para frente e vê quem está embaixo. Você vê que cai. Você perde a Rascaeta e a Delacruz. Você já conhece. O time reserva do Botafogo, eu acho que estou achando melhor. Você pega o potencial do Delacruz e a Rascaeta que você já conhece. Você entendeu? Assim, o gesto está jogando demais e tudo. O elenco do Botafogo é melhor para substituições. É, então. Se você não tem, como não tem... Com o elenco do Flamengo, é isso? Mais equilibrado. Não, não, assim. A defesa é essa que jogou contra o Corinthians, né? Essa defesa jogou contra o Corinthians. Não, tinha o Davi Luiz? Jogou o Davi Luiz. Jogou o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, que é o Léo Pereira, torceu o joelho. Tinha problema. Mas enfim, volta o Léo. Aí não tem o Pulgar, você vai botar o Ala, que não sei, não está jogando tudo isso ainda lá, não. Até que ele está usando o Léo Ortiz. Fala que é mau jogador. Não, mas não correspondeu à expectativa. Não. A torcida já está dando aquela olhada no nariz torto. É como o Zinho disse. A gente viu ali, minutos do Alcarrás. Vai jogar o que joga o Nico, né? De La Cruz? Não sei. E aí vai. E aí vai pelos outros. Sai reforço, tem contratação, volta a contratação. E o Arrascaeta continua sem ter um substituto, hein, Zinho? Você olha o banco ali de novo, está o Lohan, que é um menino da base, bom jogador, altos e baixos, como substituto do Arrascaeta. Mas é outro nível, né? Sim, é o melhor elenco, é o melhor elenco, mas quando não tem um Arrascaeta, é um Deus nos acuda. É isso. Assim, o Alcarrás pode jogar nessa função, né? O Alcarrás... Pode. Eu quero aqui dizer assim, a minha estranheza de ver o Alcarrás entrar de primeiro volante no jogo contra o Corinthians. Primeiro não, o segundo. Mas quem que jogou de primeiro volante? Primeiro era o Eric, depois ele tira o Eric e bota o Ortiz para trás e depois entra o Alcarrás no jogo quando o Ortiz vem para a zaga. Ele joga de segundo. Então, a troco. A troco de olhar para o banco e falar, vou pôr o Lohan? Ah não, vou pôr o Matheus Gonçalves? Ah não, entendeu? Era isso que a gente estava falando do banco naquele jogo específico. Naquele específico. Aí ele falou, eu tenho que esperar agora... Na verdade, o Tite foi para o 4-1, 4-1 que ele ama, que ele adora. É. O Alcarrás entrou mais ali na linha do Gesso. Isso. Não entrou de volante. Ele entrou... O que eu vou te falar? Achei até um erro. Porque ficar só com um volante, aí o Garro jogou como quis. Mas era aniversário do Corinthians. Era festa. Desculpa, era festa. Era festa. O Tite não quis atrapalhar a festa, Zinho, é isso? Pô, pelo amor de Deus. Você tira um volante, bota um meia. Aí fica essa cobrança de que ele entrou de volante. Ele não entrou de volante. Ele entrou para jogar de meia. Aí ele ficou com um volante só e o Garro deitou e rolou. O Alcarrás joga mais para frente do que ele entrou para jogar contra o Corinthians. E mesmo assim ele melhorou o meio campo. Porque parecia... Vou repetir o que eu disse ontem. Parecia que o pessoal estava brigado. A defesa brigada com ataque. Porque tinha um deserto no meio campo. Se a gente tomar... Assim, eu quero citar uma coisa. Eu vi o Flamengo jogar três ou quatro boas partidas nesse ano. Três ou quatro boas partidas. Eu lembro de duas. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Ah, fez alguns bons jogos. Fez com o Vasco. Um jogo legal. Tá, três. Não tinha contabilizado o Vasco. Palmeiras, né? Palmeiras, Bolívar e Vasco, então. Três. Conto Palmeiras. Três jogos. Peraí. Jogou, jogou. Três bons jogos. Jogou contra o Atlético Fora de Casa um baita jogo. Jogou contra o Atlético Mineiro um baita jogo. Tem razãozinho. Quatro. Eu estou falando. Eu vi quatro ou cinco jogos. Carioca não teve nenhum grande jogo no Campeonato Carioca. Ah, mas aí a gente vai se contradizer, né? Porque se a gente fala que o nível do Carioca não é para entrar na conta, agora a gente vai... Não, estou falando. No Carioca não tinha tomado gol. Se jogou bem, não é o nível. Estou falando que se jogou bem contra o Batafogo, contra o Fluminense. Contra o Fluminense jogou bem, foi campeão, né? Com todo o respeito ao novo Iguaçudo. Com todo o respeito ao novo Iguaçudozinho. Mas ele fez bons jogos. Fez, né? Jogou. É, jogou. Tem, assim, eu vi, tirando o Campeonato Carioca, quatro ou cinco bons jogos do Flamengo na temporada. Tá bom, vou descontar o Carioca. Somo aí para mim, presidente, 24 com 5, 29 mais 8, 37. O que é isso? É isso? Nossa, você acertou a conta! Acertei? Acertou. Vê se vai cair a luz, vai acontecer alguma coisa. O que é isso que você está acabando? O que são os 37 que você está fazendo? 37 jogos na temporada, sem contar o Carioca. Fez quatro bons jogos. É para isso que esse elenco foi montado? Não, não foi. Mas, espera aí, jogou mal contra o Bahia, ganhou fora de casa do Bahia na Copa do Brasil. Mas, assim, alguns jogos o Flamengo ganhou... Não convenceu não, Zinho. Sem dar aquele ar de convencimento para o seu torcedor. Ganhar é bom, é legal. Mas você sabe que ganhar só para o Flamengo não basta. A cobrança no Flamengo parece que é maior também, né? Claro, claro. Para ter um elenco dessa qualidade, para gastar o que gastou o Flamengo... Para estar em três competições, brigando pelas três competições. Isso, também. Jogou bons jogos. Jogou bons jogos. O Flamengo... O Flamengo... O Flamengo... Eu já disse aqui uma vez. Eu acho que o Flamengo está precisando subir um outro degrau. O Flamengo chegou... O Flamengo tem um estágio muito alto, um elevado. E o estágio do Flamengo necessita de um passo à frente. Por quê? Porque o Flamengo, que joga algumas partidas, parece que os adversários sabem marcar o Flamengo. O Flamengo tem poucas variações de posicionamento e de jogadas. Eu não estou nem falando das bolas aéreas na defesa do Flamengo, as bolas cruzadas em cima dos laterais. Eu vou ser repetitivo nisso. Porque toda hora eu falo, a bola nas costas, os laterais do Flamengo, a bola é um terror. Parece um trem fantasma. Cada curva da bola é um susto. Você já foi no trem fantasma? O trem fantasma passa aqui, cai uma caveira, cai um fantasma, cai um monstro, vai caindo assim, tudo em cima de você. Então, é um susto. Cada curva da bola da defesa do Flamengo é um susto. Eu não estou nem falando isso. Eu estou falando que o Flamengo tem muito mais qualidade no elenco do que o futebol que ele apresenta. Perfeito. Perfeito. E tem muita coisa para mostrar. O Flamengo meteu 6x1 no Vasco. Não, falando desse jogo. Falei desse jogo, Zinho. Meteu 6x1 no Vasco, que ainda era um time muito mais instável. Meteu 2x0 no Corinthians. Derrubou o treinador do Vasco. Ganhou do São Paulo. Derrubou o treinador do Vasco. O início do campeonato do Flamengo foi bom, gente. É, eu acho que o desempenho do Flamengozinho está muito abaixo do que poderia estar diante do elenco que tem. Não jogou só 4x5 jogos, não. Mas me digam uma coisa aqui. Agora, essas contratações pontuais e por que o Flamengo perde jogadores importantes? Elas elevam o nível do elenco? Ou elas mantêm o nível do elenco? Bom, eu acabei de dizer que se não tiver o Arrascaeta e o De La Cruz, eu acho que não é o mesmo Flamengo. Então, mesmo o Acarraes vai jogar, não sei. Vou esperar ele jogar. O Plata. Então, não eleva, né? O Plata é, qual é a ideia? Eu acho assim, mas com a volta desses, lógico que quando o Tite olhar no banco, agora ele tem a opção do Gabigol, agora ele tem o Plata ali para entrar se o Luiz Araújo não tiver bem. Tem o Alcarraes para entrar. Exato. Aí é outro nível. Mas acho que assim, para cumprir o que o Flamengo quer, chegar mesmo em três finais, etc., tem que essa turma voltar. E aí esquecer. Agora não tem o Vinha? Agora eu tenho um outro lateral, tenho dois, esqueço que tem o Vinha. O Cebolinha talvez vá se lamentar, mas tem agora, deixa o Luiz Araújo jogando ali, quando precisar o Plata. Então, assim, nesse aspecto eu acho que se resolve. Mas não é que, ó, melhorou o nível, né? Elevou o nível. Ele é como fica mais poderoso, sem dúvida. Mas tem dinheiro para isso mesmo, para contratar mais gente. Mas o time principal eu não vejo que vai melhorar porque esses caras, para mim, não serão titulares. Quando os titulares de verdade estiverem recuperados. E falo muito de Arrascaeta e Dela Cruz e Pedro ali na frente, que também ficou fora, agora já voltou. Esses caras só ficariam fora se o Tite mudasse o plano de jogo. Mas isso me parece que... Fala mais sobre isso. Fiquei interessado de ouvir. Se o Tite mudar a estratégia de jogo, né? Ele vai, ele pode, ele pode, ele pode alterar, botar mais um ponto de lança perto do centroavante. Ele pode fazer isso, porque ele é camaleão. É. Ah, é verdade. Eu me esqueci disso. É, estou te lembrando. Ah. Acho que vai acontecer com o Tite, nós estamos em dia 3 de setembro. Vai acontecer algo muito parecido com o que aconteceu com o Dorival Júnior. Só quero falar isso. Com o Dorival Júnior? Em que sentido? Pode ganhar títulos, mas não agradar e... O Rogério Ceni foi campeão, foi campeão apesar do Rogério. Olha, eu nem sei. O Dorival, a gente já sabe quem ganhou. O Tite, a gente já não sabe onde vai chegar. Mas mesmo que chegue, acho que não chega agradando. O Tite, o jeito que ele joga, não agrada o torcedor em geral. Tem eleição no Flamengo, hein? Tem, então. Mas por isso que eles precisam de título também. Por isso que também está contratando. O Tite, ajuda aí. Landir deve falar para ele. Me ajuda aí, que se precisar de um ganho. Eu machucou o cara. Toma outro. Toma outro que eu preciso ganhar alguma coisa. Mas quando passar por isso, talvez faça uma mesma avaliação que fizeram com o Dorival. O Dorival já ganhou dois títulos, gente. O Dorival ganhou Libertadores, Copa do Brasil. O cara falou, não dá para ir para o Mundial. Eu acho que a gente vai ficar com essa impressão de que mesmo ganhando ele não vai animar. Quanto é que foi que gastou agora, Flamengo? 300 e quanto nessa aí? É o menos de 300 do Burguinho, 200 e tarará, né? 300 e tarará foi o Botafogo, 323. Mas eu tenho uma lista aqui, eu te passo. Quem gastou? O Corinto gastou 160. Agora você precisa ver quem é que traz com 300, quem é que você traz com 160. Mas eu vou te dar os números aqui, já, já. Tem a lista. Pega aí que o Zinho está lá se sacudindo, sacudiu a cabeça. O homem quer falar. Fala que o camarote está aberto, Zinho. Não. Não, eu só acho que assim, o Flamengo continua tendo o seu elenco maravilhoso, espetacular. Ainda a gente dá esse crédito ser o melhor elenco. Eu continuo te falando. Não acho que é disparado como o Pascoal acha. Não é. E agora, no momento, da maneira que o time do Flamengo está desgastado, eu não acho nem que é o melhor. Tá? Aparelho. Porque a grande verdade, pra mim, é o seguinte. Essa parada é o Maceran Dian, é o departamento médico, é o departamento de fisiologia, é o treinador, é a sua comissão técnica. Recuperar a tropa de elite. O time básico que o Flamengo tem. O Pedro está indo pra seleção, pra mim, não está 100%. O Arrascaeta está machucado. O Delacruz está machucado. O Cebolinha saiu. O Gerson está exausto e vai pra seleção. O Brunei ainda está se recuperando. O Gerson é o cara que está aí sendo destaque, correndo. Não sei. Espero que continue, né? Mas o cara está sobrecarregado. Então, eu acho que o Flamengo, o grande reforço do Flamengo é recuperar esse time fisicamente. Que é um problema que o Flamengo tem nessas últimas temporadas. A idade chegou pra alguns, o desgaste é muito grande do ano e esses jogadores, quando chegam na reta final, estão sofrendo. O Arrascaeta é um exemplo claro disso. Ele chega pros jogos decisivos não estando 100%, com algum tipo de lesão, com algum tipo de problema. Então, a comissão técnica tem que pegar o histórico do que aconteceu no ano passado com o Flamengo, que não ganhou nenhum título. O que aconteceu se tinha os melhores jogadores? É recuperar, é focar no que quer. Às vezes você quer brigar por todas e não consegue. Recupera jogador, tá com o elenco agora, não contratou, Alcaraz, Plata, A, B, C, D, bota pra jogar. Bota pra jogar. Mas naquela competição que é a sua prioridade, bota a tropa de elite recuperada, que aí é favorito pra ganhar o título. Agora, se ficar desgastando, desgastando, o Flamengo está dando indício disso. Essa queda de produção, pra mim, passa por esse momento físico, que o time não consegue render o seu melhor jogo. Se tem o melhor time e não consegue render, não é só o treinador. Eu sei que você, comandante, fala muito da responsabilidade do Tite, mas eu acho que tem a responsabilidade do clube recuperar fisicamente os seus melhores jogadores. Não, eu concordo com você. Isso não pode ser tirado dessa equação, não. Mas é porque eu não vi o Flamengo enca... Mentira! Eu vi o Flamengo encaixar o jogo e jogar bem quando não tinha a maior parte dos seus jogadores. Que é quando o Tite, no meio de uma Copa América, consegue dar um modelo de jogo, um padrão de jogo pra esse Flamengo, que todo mundo aceitou que não fosse um Flamengo tão propositivo, porque tava sem seus principais jogadores. Aí volta todo mundo, aquilo é desfeito. Daí pra frente, eu não consegui ver o Flamengo ter um bom desempenho. Pra mim, os bons jogos foram exceções. Mas fala, Pascual. O Zinho acha que jogou mais de cinco. Eu fico na minha contabilidade. Eu acho que eu vi só quatro ou cinco bons do Flamengo. Mas eu sou obrigado a concordar com o Zinho, mesmo não gostando muito, porque ele fala uma coisa certa. Se no ano passado o time caiu de produção exatamente pela lesão dos melhores jogadores, os jogadores se lesionaram do Flamengo, é só dar uma olhadinha pra trás, né? O passado ensina alguma coisa. O passado pode ensinar. E aí, de repente, o time do Flamengo pode ver.